São muitos os segredos que o gelo guarda cuidadosamente. Muitas histórias do passado e talvez do futuro, estejam gravadas nesse mundo congelado. Bem-vindos a um novo vídeo. Hoje embarcaremos numa viagem extraordinária, em que o mesmo gelo que preservou segredos surpreendentes durante séculos, agora nos revela em todo o seu esplendor. À medida que atravessamos paisagens congeladas, e nos aventuramos em profundezas do gelo, vamos revelar oito das coisas mais incríveis encontradas congeladas no gelo. Os filhos mumificados do Monte Lulailaco A história do passado do Monte Lulailaco é triste e trágica. Muitas pessoas ao seu redor infelizmente, perderam a vida enquanto tentavam conquistar o monte. Alguns desses infelizes, ficaram presos na montanha congelada por muito tempo, e seus corpos foram preservados ali por décadas, ou até centenas de anos. Mas entre as descobertas assustadoras na montanha, algo diferente foi descoberto. Eram corpos preservados de crianças, que agora são chamados de filhos do Monte Lulailaco. Apesar do nome gentil, suas vidas eram realmente muito tristes. Estudando cuidadosamente os corpos preservados dessas três crianças, veio à tona uma história assombrosa, sobre suas vidas difíceis em seu grupo. Considerando os três filhos da montanha, o mais velho era uma menina de 13 anos, que estava numa posição pacífica e agasalhada. Pesquisas recentes mostraram que essas crianças foram usadas em um sacrifício humano. Elas foram deixadas propositalmente na montanha congelada, como presentes ao seu Deus. Provavelmente, o seu grupo respeitava muito este tipo de sacrifícios e rituais, que era algo comum nas civilizações antigas. O interessante, é que a menina de 13 anos era diferente de seus pares. Durante seus últimos anos, eles a trataram como alguém importante naquela época. Tudo o que era especial para aquele povo, a menina recebeu. Todas as coisas que ela gostava, ela recebeu, e consumiu em seus últimos dias. Havia dois corpos ainda preservados de crianças mais jovens, ao lado da menina de 13 anos. Todos os fatos e descobertas, fazem esse sacrifício ainda mais triste e comovente. O dinossauro preservado. Viajar no tempo para uma época da história da Terra poderia ser incrível. Imagine um mundo, onde dinossauros enormes e poderosos vagassem pela Terra. Seus passos ecoando por florestas antigas e coisas assim. Esses dinossauros eram tão poderosos, que sua memória ainda permanece em nossas mentes até hoje. Embora essas criaturas incríveis tenham desaparecido do nosso mundo, as maravilhas da tecnologia moderna, permitiram nos vislumbrar seu passado. Através da magia da ciência, conseguimos recriar as suas formas imponentes. Mas há um porém, não temos certeza absoluta se as imagens que evocamos, corresponde à realidade. Mas algo absolutamente incrível aconteceu, e um dinossauro genuíno foi revelado. Em 2011, mineiros descobriram acidentalmente um imenso dinossauro. Estava preservado de uma forma tão notável, que parece ter resistido aos efeitos do tempo. Com 18 pés de comprimento, esta besta colossal pertencia à ilustre família Anophasor, parentes distantes do anquilosauro. Suas costas eram ornamentadas com uma série de pontas e escamas, um testemunho fossilizado de sua outrora poderosa presença. Esses restos de armadura, nos dão uma visão incrível da estrutura física da criatura, que nos ajuda a montar o quebra-cabeça da sua existência. Esta notável descoberta, ofereceu uma janela para um mundo com mais de 100 milhões de anos. Naqueles tempos antigos, o que hoje conhecemos como uma terra que desfrutava do calor, que lembra a atual Carolina do Sul. A região era coberta por um mar, que se estendia do Golfo do México ao Oceano Ártico. Ficando preso dentro de uma fenda gelada, mal sabia ele, que esse mesmo infortúnio seria sua graça salvadora, preservando seus restos mortais ao longo de uma era de tempo. Surpreendentemente, apesar de sua aparência feroz, o Notossauro era na verdade um herbívoro, que mastigava plantas com satisfação. Sua pele semelhante a uma armadura, servia como escudo contra predadores e saqueadores de sua época. Assim como os tatus modernos que andam pelo mundo hoje. Aeronaves P-38 Essa é uma história emocionante, que aconteceu há muitos anos, e teremos que voltar a 15 de julho de 1942. Naquele dia, seis aeronaves P-38 de combate estavam voando de volta para Groenlândia. Mas algo inesperado aconteceu, eles ficaram presos em uma forte tempestade de neve, e tiveram que fazer um pouso de emergência em um campo congelado, no meio de uma grande área em uma geleira da Groenlândia. Felizmente, todos os membros da tripulação foram salvos. Mas infelizmente, seus aviões ficaram presos, sob uma enorme camada de neve e gelo de 268 pés. 50 anos se passaram até 1992, quando algo incrível aconteceu. Um desses aviões P-38, que estava enterrado no gelo por tanto tempo, foi cuidadosamente removido e arrumado com muito cuidado. Para surpresa de todos ele estava em muito bom estado. Até lhe deram um nome especial, a garota da geleira, para mostrar o quanto ela era durona. Mas a história não termina aí. Em 2011, uma nova peça da história incrível começou. Os especialistas decidiram encontrar outro destes aviões da Segunda Guerra Mundial, que estava escondido nas profundezas do gelo da Groenlândia. Eles usaram tecnologia moderna, como um radar especial e drones, para vasculhar cuidadosamente o gelo e encontrar este tesouro escondido. O trabalho duro valeu a pena, e eles encontraram outro desses aviões antigos e especiais. É bastante surpreendente, que embora estes caças P-38 tenham sido enterrados por tanto tempo. Eles não são apenas coisas antigas do passado, mas mostram quão inteligentes são esses humanos, e podem ser consertados para ficarem como antes. Esses aviões, são como prova viva do passado que todos partilhamos. São peças realmente importantes da história humana. Mamute Lanoso. Todos nós sabemos que devido às mudanças climáticas, o permafrost está descongelando, e revelando os segredos, que nos escondeu por milhares de anos. Como era de se esperar, as pessoas estão tropeçando em ossos de animais pré-históricos. Aqui temos a oportunidade de observar a destruição do esqueleto de um mamute gigante. Tenho que dizer que esperava certo nível de sofisticação nessas extrações, mas suponho que uma corda e força muscular serão suficientes. No entanto, desta vez, não foi possível recuperar todo o esqueleto. Havia algum tecido mole nos ossos, o que sempre é bom. Um dos restos de mamute mais bem preservados, foi descoberto em 2010 na costa de Oyogos, por caçadores locais de presas. Na realidade, era uma múmia natural de uma jovem fêmea mamute. Deram-lhe o nome de Yuka, em homenagem à cidade local. Após um tempo no refrigerador, Yuka foi cuidadosamente examinada e agora está em exposição. Esses são apenas alguns dos mistérios intrigantes encontrados no gelo, e cada um deles, continua a fascinar e confundir cientistas e exploradores. O lobo de 57 mil anos. Em 2016, os arqueólogos encontraram algo muito interessante na região de Yukon, no Canadá. Eles descobriram, um filhote de lobo congelado no solo, durante impressionantes 57 mil anos. A pessoa que tropeçou com essa descoberta incrível, foi um garoto chamado Neil Loveless. Ele não encontrou uma pedra valiosa e brilhante, o que ele encontrou foi ainda mais incrível, a múmia do lobo mais antigo, e mais preservado que já foi encontrado. Neil levou a múmia do lobo para casa. Ele cuidadosamente o removeu do gelo, e o conservou em um enorme freezer até que os especialistas pudessem analisá-lo de perto. Depois de olhar bastante, descobriram que era uma menina. Ela viveu quando os grandes mastodontes americanos andavam pelo Canadá. A população local a chamou de múmia-lobo. Naquela época, as grandes partes congeladas no norte estava ficando menor, e o Canadá estava esquentando. À medida que a neve derreteu das terras gramadas, mastodontes e lobos cinzentos surgiram nas florestas. O DNA deste espécie me mostrou, que ela veio de lobos do Alasca e Eurásia. O que é interessante, é que os lobos de Yukon hoje não são como ela. Sugerindo que os lobos cinzentos, que viviam lá há muito tempo se foram. Os de agora são lobos diferentes de outros lugares, que tomaram seu lugar. A antiga floresta tropical. Em fevereiro de 2017, um grupo de cientistas decidiu explorar o fundo do oceano no mar de Amundicen, perto da Antártica Ocidental. É legal porque o que eles encontraram, foi como uma cápsula do tempo. Desde há 90 milhões de anos, existia esta floresta tropical, mas não qualquer floresta tropical. Essa incrível floresta tropical pantanosa e temperada, que costumava prosperar onde agora existe a Antártica. É que encontraram sinais desta antiga floresta tropical na Terra, que agora está no fundo do mar. Eles descobriram pólen de plantas e esporos superantigos. Também restos de plantas de muito tempo atrás. Agora vem a parte interessante. Eles pegaram essas fotos detalhadas da Terra, usando um tipo especial de scanner. Encontraram raízes fossilizadas de plantas, emaranhadas no solo, como um quebra-cabeça escondido. É como o fantasma de uma floresta tropical. Mas em vez de ver as árvores reais, eles encontraram pistas das árvores que existiram. E recuperaram isso quando esta selva estava no auge. A Antártica não era a terra congelada que nós vemos hoje. Era como um refúgio ensolarado, com temperaturas em torno de 54 graus Fahrenheit. Naquela época, não havia grande manto de gelo cobrindo todo o continente, e havia muito dióxido de carbono no ar. Esta descoberta é como uma virada de jogo. Algumas pessoas costumavam dizer, que as plantas não podem crescer na Antártica, mas isso era possível há muito tempos atrás. Algumas pessoas ainda podem duvidar, especialmente como as coisas estão mudando hoje em dia. Mas a diferença está na forma como o clima está mudando. As condições de cultivo das plantas na Antártica poderá voltar em alguns anos. Sementes com 32 mil anos Uma descoberta verdadeiramente surpreendente, que tem fascinado investigadores de todo o mundo. Um grupo de sementes, datadas de incríveis 32 mil anos, despertou de seu sono congelado e ganhou vida hoje. A princípio, a ideia de trazer a vida a partir destas sementes antigas parecia impossível, mesmo para os especialistas mais experientes. O desafio parecia um quebra-cabeça muito difícil, e a dúvida se misturava com a curiosidade. A comunidade científica tentava compreender este mistério intrigante, mas com forte determinação e atenção cuidadosa. Uma equipe de cientistas dedicados, trabalhou nas sementes com cuidado, lhe ajudando a crescer com o objetivo de ultrapassar os limites do próprio tempo. E conseguiram com empenho constante. As sementes antigas foram salvas com segurança em pequenos recipientes. Semanas se transformaram em meses, a esperança combinada com entusiasmo. Até que finalmente, a natureza recompensou seus pacientes, com a visão de uma planta delicada e próspera coberta de lindas flores. Embora possam parecer simples, essas flores frágeis suportam o peso de décadas de árduas pesquisas. E marca um importante avanço na arte de preservar sementes. Esta conquista surpreendente, gerou uma nova compreensão entre os cientistas. Mostrou uma forma de proteger, o precioso patrimônio vegetal do nosso planeta. O conhecimento obtido a partir desta conquista sem precedentes, leva ao desenvolvimento de novos métodos para conservar sementes de forma eficaz. E oferece esperança para o futuro da nossa diversificada vida vegetal. O renascimento destas sementes antigas, alimentou uma forte paixão que impulsiona a jornada determinada da humanidade, para salvaguardar e valorizar, as maravilhas do nosso mundo natural. Garantido que o legado destas sementes fortes, continue ao longo do tempo. Peixe-gelo. A Antártica tem um dos climas mais implacáveis da Terra. No entanto, esta noção predominante, não nega a presença de vida animal na região. No ano de 2022, uma equipe de pesquisadores fez progressos notáveis na Floresta do Sul da Antártida. A equipe tropeçou com uma colônia reprodutora de peixe-gelo. Foi uma descoberta de importância considerável. Esta colônia superou qualquer colônia documentada de peixe-gelo anteriormente, em termos de tamanho total abrangendo uma área extensa. Os pesquisadores estimam a existência de mais de 60 milhões de ninhos ativos, que juntos, eles pesam cerca de 60 milhões de quilos em biomassa total. Esses ninhos de peixe-gelo foram descobertos durante um estudo da plataforma de gelo Filschner. Este estudo foi realizado através da implantação de um aparelho substancial. O aparelho foi rebocado, através da velocidades de movimento de RV de popa polar, variando de 0,6 a 2,4 milhas por hora. Este aparelho capturou dados de vídeo e batimetria acústica, fornecendo aos pesquisadores uma compreensão abrangente do habitat. Estas revelações sublinham a resiliência da vida, mesmo nos ambientes mais inóspitos e exigentes do nosso planeta. A realização de tais pesquisas, requer equipamentos avançados e caros para coletar dados da mitimetria acústica. Equipamentos tão sofisticados, não estão disponíveis na grande mídia. Este estudo serve, como um testemunho da engenhosidade humana, e da curiosidade implacável que nos leva a explorar os confins do nosso mundo, mesmo diante de desafios extremos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber os novos vídeos.